Bem-vindos ao B de Barbaria, a gente vai falar sobre o documentário Eu Não Sou Seu Negro e Notas de um Filho Nativo, de James Baldwin. Eu decidi reunir essas duas obras porque eu acho que elas se conversam profundamente. O documentário, então, Eu Não Sou Seu Negro, que no momento em que eu tô fazendo esse vídeo, tá disponível aqui no YouTube, eu vou deixar o link pra vocês, e também no Reserva Imovigium, que foi onde eu acabei assistindo. Ele é um documentário dirigido pelo Raul Peck, que é um diretor haitiano, e que mais tarde também dirigiu O Jovem Marx, que é um filme que eu quero bastante assistir. Ele tem um texto escrito pelo James Baldwin, e intercalado com a narração em off, que é feita pelo Samuel L. Jackson, a gente tem múltiplas entrevistas do autor. Nesse documentário, a gente acompanha três histórias, né, de militância até a sua morte, dos militantes estadunidenses negros, Madgar Evans, Malcolm X e Martin Luther King. É muito interessante a gente entrar nesse documentário sem saber de nada, mas é também mais interessante tendo alguma perspectiva. Há algum tempo eu resenhei aqui O Quarto de Giovanni, e no Quarto de Giovanni, na edição da Companhia das Letras, a gente tem um prefácio que fala sobre como o James Baldwin acabou criando um conflito, principalmente com os Panteras Negras, mas com o movimento negro em geral, ao publicar esse livro, porque o primeiro livro dele tem o protagonismo negro, e a questão racial é bastante forte, assim como outros livros que viriam depois, como se a Rua Bill falasse. Mas, quando a gente pega O Quarto de Giovanni, a gente percebe que o protagonismo é LGBT e branco, apesar do fato de que um dos personagens, que é o narrador, tem algumas características físicas, como o cabelo encaracolado e o mais, que poderiam ser leves referências a essa não branquitude padrão, pelo menos. E é então interessante ver que, apesar desse problema que ele tinha, e que perpassava diretamente o Malcolm X, ele mesmo cita que ele fica nervoso com a presença do Malcolm X num dia em que ele estava ali fazendo um discurso, ele ainda assim consegue entender a importância do Malcolm para debater o movimento negro, os Panteras, naquele momento nos Estados Unidos, e que é impossível falar de tudo isso sem citá-lo. Ao mesmo tempo que a gente tem questões teóricas no documentário, então o James Baldwin vai falar bastante sobre como ele vê a diferença entre brancos e negros, então tem um momento que ele diz eu não sou um homem negro, eu sou um homem. E se você precisa me ver como negro, é sobre você que a gente precisa falar. Isso é muito interessante porque geralmente as pessoas que exercem de alguma forma esse racismo, elas têm o discurso de que elas não veem diferença, que quem vê diferença é o negro. Mas quando a gente faz a leitura das atitudes da pessoa, a gente percebe a discriminação, que é descolada do discurso. E aqui o Baldwin faz quase um jogo inverso, dizendo que sim, essa característica é criada. O negro só é negro quando ele é comparado a alguém, assim como o branco só é branco quando comparado a alguém. A diferença é que o branco é tido como universal e o negro como o outro, que é o mesmo que acontece basicamente com homens e mulheres, com a diferença de que por muitos anos as sociedades conseguem viver separadas. Então, negros em um país, brancos em outro, diferente da relação que se dá entre homens e mulheres, que sempre coabitaram. Então, a gente tem conflitos maiores com relação à raça, por causa dessa aproximação posterior, muito próxima ali da época da colonização. A gente vai, a partir desse documentário, compreender muito da história dos Estados Unidos, do movimento por direitos civis, dos Panteras Negras, do Martin Luther King. É muito interessante pensar que o Luther King, o James Baldwin e o Malcolm X são três homens negros que têm muita parte da sua formação política, social e principalmente a parte dos discursos, da oralidade desenvolvidas nas igrejas. Então, é interessante ver essa gênese e entender a potência de algumas igrejas e religiões na formação dessas lideranças. E não apenas como a gente costuma ver muitas vezes aqui no Brasil, por exemplo, em momentos eleitorais, como um espaço a usar pessoas como massa de manobra. Existe muita resistência do povo e usar eles, por causa da religião, que é algo que está fora da esfera, do que a gente entende como racional, e sim na esfera da fé, como incapazes de fazer um debate, como incapazes do confronto. Eu acho que é muito elitista, principalmente quando vem de alguém que está à esquerda. Então, a gente pode disputar essas pessoas e a gente pode disputar elas de uma forma desigual, infelizmente, porque a gente sabe que a direita se utiliza de mentiras e estruturas consolidadas, como os canais de Edir Macedo e tudo mais, mas essa disputa pode, deve ser feita e a gente tem muita capacidade de penetração e capilaridade dentro dessas igrejas, como já tivemos mais na época da ditadura, com a teologia da libertação, por exemplo. E aqui, neste livro do James Baldwin, ele é um livro de ensaios, eu ganhei ele de presente de um amigo querido, o Caleb, fiquei muito feliz de poder lê-lo recentemente. Ele tem a tradução do Paulo Henrique Esbrito, introdução de Eduard P. Jones e pós-fácil de Teju Cole e Paulo Roberto Pires. Esse livro aqui vai se dividir em três partes. A primeira parte dele é mais voltada para a questão das artes, então o James Baldwin vai versar sobre o que ele espera de uma obra artística e essa parte foi maravilhosa para mim. A segunda parte, ele vai falar sobre histórias muito pessoais e familiares dele. Essa parte, eu acho que ela talvez seja a mais dolorosa de todas, porque ele vai contar episódios pessoais, como o falecimento do padrasto, com quem ele tinha uma relação bastante conturbada e é um relato muito pessoal, muito individual. E no terceiro, segue sendo relatos pessoais, mas eu acho que são relatos nos quais o James Baldwin consegue se distanciar um pouco mais do momento em si e consegue debater melhor teoricamente o que está acontecendo ali. Então, ele vai falar, por exemplo, do impacto dele estar numa cidadezinha, num país que a maioria... Aquela galera que é branca translúcida, né? Que você consegue ver as veias, as pessoas estão branquinhas e ele está lá e as pessoas ficam surpresas porque elas não estão acostumadas realmente a ver pessoas negras. E aí, ele vai falar, sim, de sentimentos dele, mas o foco é muito mais no impacto daquela sociedade. E o James Baldwin, ele acaba se colocando em todos os textos, mesmo os das artes, né? Eu acho maravilhoso como quando ele vai versar sobre as artes, ele fala uma coisa que eu concordo muito, que é... É claro que a mensagem que existe num livro, ela não só pode existir, como ela está lá, né? Todos os livros têm uma coisa que quer passar pra você e isso está carregado de ideologia, seja a sua, seja de outro. Mas quando uma obra de arte se esquece da forma pra sensibilizar o leitor e foca no conteúdo, você perde a característica do que é uma obra de arte, né? Você descaracteriza aquilo. Então, eu acho isso muito potente. Eu acho que a grande potência, né, pra repetir a palavra, da arte é conseguir sensibilizar o seu leitor. Se você ignora esse potencial, você não está fazendo arte, sabe? Você está escrevendo uma propaganda pura e simplesmente. Mas, você pode escrever uma obra artística que seja propaganda. É esse o ponto, sabe? Eu acho que quando a gente fala de Capitães da Areia, é impossível não se emocionar com esse livro, assim, né? Claro que é possível, sempre tem quem, mas, né, deixa eu ser hiperbólica aqui. E é um livro altamente pofletário, altamente propagandístico. E eu não falo essas duas palavras de uma forma pejorativa. Eu falo com uma afirmação objetiva do que é, né? É bem evidente que o Jorge Amado queria passar questões ali sobre comunismo para os leitores. Agora, se o livro fosse secamente essa propaganda, pô, escreve logo um manifesto, escreve logo um documento, sabe? Aí não faz sentido mais você recorrer à arte para falar do assunto. E eu acho que a gente sofre desse problema, principalmente nos dias atuais, porque as pautas sociais estão muito em voga e isso também permeia a literatura. E muitas vezes a mão do autor se perde ali em como transmitir isso de uma forma sensível ao invés de só falar sobre o assunto de uma forma explícita, didática, direta, demais, sabe? Eu acho que é sempre muito triste quando eu vejo esses livros se perderem nesse sentido. Não tem como ficar falando muito mais desses dez ensaios contidos aqui e que, inclusive, ele escreveu no período de dez anos, ali entre a década de 40 e 50, em jornais e revistas e ele próprio não via sentido de fazer algo com aquele material. Ele foi convencido, né? Então, talvez James Baldwin, como muitas de nós, sofresse também da síndrome do impostor, mas reencontrar o texto do Baldwin é ver como ele se abre aqui e também no documentário, como ele se expõe, como ele se expôs na arte, como se ele se expôs na vida a muitas situações, porque ele acreditava em um futuro melhor para pessoas como ele e para pessoas que sofriam de outras coisas, mas que estavam nesse mesmo lugar contra-hegemônico que ele. Eu acho que é o que me faz me encantar pela pessoa do Baldwin para além do autor. Tem muitas coisas que eu discordo aqui, eu acho que em muitos debates que o Baldwin faz, ele acaba sendo um pouco conservador, porque, por causa da sua origem, por causa da sua época, né, pela relação muito forte com a igreja que ele tinha, mas eu compreendo essa complexidade dele e isso não impede que eu admire a pessoa que ele é e o militante que ele foi. Eu fico impressionada comigo mesma por ter demorado tanto para ler um segundo livro do Baldwin. Eu espero não demorar tanto para pegar o próximo. Tenho aqui em casa se a Rua Mil falasse, inclusive estou louca para ver o filme. Então, espero que chegue logo por aí. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal clicando na bolinha com o meu rosto que vai aparecer aqui na tela e não se esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês acharam. Um beijo e até a próxima.